Um motorista morreu e outros dois ficaram feridos após uma batida envolvendo três carretas na MG 344. Segundo a polícia militar rodoviária, duas carretas que seriam do Paraguai seguiam do município de Cássia até Pratápolis. Já o terceiro veículo envolvido seguia no sentido contrário. Após a batida, o motorista da terceira carreta morreu no local. Ainda conforme a polícia militar rodoviária, os condutores paraguaios sofreram ferimentos leves e foram socorridos. O SAMU foi acionado e atendeu duas vítimas. Um homem de 29 anos foi encaminhado ao pronto-socorro de Cássia. O estado de saúde é estável. Conforme o SAMU, a vítima de 63 anos foi encontrada com trauma no crânio e não resistiu aos ferimentos. As forças de segurança não informaram, no entanto, sobre o socorro ao segundo condutor ferido. A perícia da polícia civil foi acionada e esteve no local para os trabalhos de praxe. A polícia militar rodoviária não informou a dinâmica do acidente.